Me chamo Missionária Regina e quero te convidar para mais um novo desafio bíblico Descubra a Palavra Eu vou estar revelando duas letras e vou estar dando uma dica Então, vamos para o desafio Teste seus conhecimentos bíblicos E as letras são A letra A e a letra I Preste bastante atenção nessa dica É o nome de um dos frutos do Espírito Santo Tempo Tempo esgotado E a resposta é alegria Se você respondeu alegria, parabéns Se você não conseguiu, não foi dessa vez Não fique triste Porque você ganhou conhecimento Até o próximo desafio Deus abençoe você e toda a sua família Ah, e não se esqueça de deixar o seu like De se inscrever no nosso canal E de nos ajudar compartilhando esse vídeo Deus abençoe a todos Fiquem na paz Inscreva-se Inscreva-se Legenda por Sônia Ruberti